Saber que você não me quer me dói tanto Saber que você não gosta de mim fico louco Saber que você não me quer me dói tanto Saber que você não gosta de mim fico louco Tu sabes que eu te amo e nunca vou ser feliz Sentir do meu lado o amor Tu sabes que eu te amo e nunca vou ser feliz Sentir do meu lado o amor O que eu quero é te amar O que eu quero é te cuidar Dizes que não dá Saber que você não me quer me dói tanto Saber que você não gosta de mim fico louco Saber que você não me quer me dói tanto Saber que você não gosta de mim fico louco Eu sempre gostei de ti Mas você despreza meu amor Baby Eu só quero que tu saibas Que eu nunca vou te deixar Eu sempre vou te amar Baby Tu sabes que eu te amo e nunca vou ser feliz Sentir do meu lado o amor Saber que você não me quer me dói tanto Saber que você não gosta de mim fico louco Saber que você não me quer me dói tanto Saber que você não gosta de mim fico louco Saber que você não me quer me dói tanto Saber que você não gosta de mim fico louco Saber que você não me quer me dói tanto Saber que você não gosta de mim fico louco Saber que você não me quer me dói tanto Saber que você não gosta de mim fico louco Saber que você não me quer me dói tanto Saber que você não gosta de mim fico louco